Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos e hoje eu estou falando com vocês sobre caso o PC não está ligando ou está ligando mas não está dando imagem, o que pode ser e o que fazer nesse caso? Esse que eu estou falando com vocês agora, então confere aí. Então pessoal, quando você está ligando para ligar o PC e o PC não liga de jeito nenhum, primeiramente você tem que olhar os cabos, e o cabo principal seria esse aqui, que é o cabo da fonte, que é esse cabo aqui, que ele conecta a tomada, a tomada da sua parede, o fio de linha que você está usando, a fonte do PC, você tem que ver se está bem encaixado, mexe nele se está bem encaixado, vai tentando ligar enquanto isso, ou então desconecta ele, retira ele, depois encaixa de novo, vê se está mal encaixado, vê na tomada também, na tomada se está bem encaixado, observe também no fio de linha que você está usando, na tomada se está bem encaixado, retira, encaixa de novo, para ver se está tudo certinho, porque muitas vezes pode ser em mau contato desse cabo aqui, ou o cabo está com problema, ou a tomada está com problema, então é bom verificar isso, então também tente ligar o PC em outra parte da sua casa, em outra tomada, para ver se tem algum problema com a tomada, ou se é o cabo que está com problema, mexe no cabo assim, vai mexer no cabo e vai tentando ligar, ver se é algum tipo de mau contato, um outro problema que acontece muito também, que parece que é meio bobo, mas não é, porque acontece bastante, é essa chavinha aqui da fonte, às vezes a pessoa deixa o PC ligado na tomada, só que desliga só a fonte, para não gastar energia, para não dar também algum problema de curto, quando tem chovendo e tudo mais, aí só desliga essa fonte aqui, aí vai mexer no dia seguinte, esquece de ligar isso aqui, ou não tem o costume de ficar desligando essa parte aqui, aí acontece, alguém vai lá e desliga, verifique se essa fonte aqui está ligada, se a chavinha da fonte está ligada, já me chamaram para fazer consertar o computador, cheguei lá para ver, era só isso aqui, era só ligar a chavinha da fonte, que estava desligada, parece alguém que desligou essa chavinha aqui, e ele não tem o costume de mexer aqui, então ele ficou desesperado, achou que ele tinha queimado alguma coisa no PC, que ele tinha queimado e tudo mais, aí me chamou para dar uma olhada lá, a primeira coisa que eu fui foi testar, fazer isso aqui, o esquema de testar, ver o que está acontecendo, aí foi ver aqui que a chavinha da fonte estava desligada, aí foi só ligar aqui a chavinha, que o PC ligou normalmente depois, então isso acontece bastante, dei uma olhada no cabo, a parte que eu falei, também essa chavinha aqui está ligada mesmo ou não, outra coisa que pode estar sendo feita, caso o PC não está ligando de jeito nenhum, é abrir o PC, voltar aqui, com ele aberto, tenta mexer um pouquinho, bem de leve, aqui nessa parte aqui da fonte, dos cabos da fonte, onde todos os cabos entram dentro, tenta dar uma mexida nele, que às vezes pode ser um tipo de contato, aí a fonte pode estar tendo um problema, esse PC que é a fonte aí embaixo, aí dá só uma cutucada de leve aqui, para ver se os cabos estão, tipo, dão algum mau contato, né, tudo mais, porque geralmente quando o PC não está ligando, você fez aquele teste do cabo, né, testou o PC em outra tomada, tudo mais, então pessoal, quando eu falo para dar uma cutucada de leve, nessa parte do, nessa, nesses cabos aqui, nessa parte inicial, onde saem os cabos da, da fonte que vai conectar a placa-mãe, porque geralmente quando o PC não liga de jeito, não acende nenhuma luzinha nem nada, pode ser, e você fez o teste, né, do cabo lá, conectou o cabo em outra tomada, até trocou o cabo, né, da fonte que liga a tomada, acontece muito o problema ser a fonte, nesse caso, e não mexer, você fez isso tudo aí, geralmente não ligou, não deu nada, nenhuma resposta, geralmente pode ser a fonte, muito provavelmente a fonte, mas se a fonte sua, for uma fonte, é, daquelas que não é o CEL80+, né, que tem uma eficiência melhor, que tem uma qualidade, uma durabilidade melhor também, né, essa aqui, por exemplo, é uma da XFX, ela tem o CEL80+, ela é PFC ativo também, já essa outra aqui, que é uma da Aerocool, ela não é PFC ativo, ela também não é 80+, fontes desse tipo aqui, elas costumam dar problema, ainda mais depois de um certo período, assim, oito meses, um ano, alguns tipos de fontes costumam dar problema, em muitos casos, pode ser maior contato nos cabos, que está aqui, que já está dando problema ali, ou está sobrecarregada a fonte, não está mais aguentando, então, em muitos casos, com o PC não estar ligando, pode ser que seja a fonte, o problema. Outra coisa, você pode estar tentando, no caso, se for a fonte, é ver se esse cabo aqui, que liga a placa-mãe, o cabo da fonte que liga a placa-mãe, o cabo de 24 pinos, se ele está bem encaixado, então, retira ele, e coloque de novo, ou então, dê uma mexida nele, ver se ele está bem encaixado, se algum mau contato está dando nele, esse pode ser um motivo também, de o PC não estar ligando, esse cabo aqui, no caso, pode estar dando problema, que é o cabo que vai dar energia para a placa-mãe. Então, nesse caso, pessoal, você tentou mexer no cabo da fonte, que liga até a tomada, trocou até a tomada, para ver se dá certo, trocou o cabo, para ver se dá certo também, pode ser que seja a fonte o problema. Nesse caso, aí, infelizmente, o jeito é mandar uma assistência técnica, ou chamar um técnico, para dar uma olhada, que vai ter mais recursos, para ver se realmente é a fonte, algum outro problema. Mas agora, se você clica para ligar o PC, o PC liga, acende alguma luzinha, com essa geral, olha as fãs do gabinete, mas não dá em mais nenhuma, aí, os problemas podem ser outro, que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Quando você liga o PC, acende alguma luzinha, gira o fã, por exemplo, do gabinete, por exemplo, mas não dá em mais nenhuma, a primeira coisa que você tem que olhar, é o cabo do vídeo, que conecta a placa de vídeo, no caso, se você tiver uma placa de vídeo, ou o cabo que vai nas conexões, a placa-mãe de vídeo, se você usa um processador, que tem um vídeo integrado, tem que olhar, se o cabo está certo, está bem conectado, você, por exemplo, não está no cabo HDMI, está conectado à televisão, você vê se o cabo está certo, dá uma mexida no cabo, é uma coisa no caso da fonte, dá uma mexida no cabo, se o cabo está mal conectado, está em algum tipo de mal contato, mexe no cabo, tira, põe de novo, mexe na parte que está na televisão, também, tira, põe de novo, vê se está bem encaixado, aí tenta ligar, segura o cabo, levante um pouco, vê se tem algum tipo de mal contato, se tiver outro cabo, teste o cabo, tu peça algum cabo de vídeo emprestado, seja HDMI, ou seja VGA, ou DVI, dependendo do que tiver de conexão na sua placa de vídeo, ou na sua placa-mãe, se você for usar gráfico integrado, pode ser que acontece bastante também, problemas do cabo está com mal contato, ou então o encaixe da placa de vídeo, nesse caso aqui, ou no encaixe, onde vai encaixar o cabo aqui na placa-mãe, geralmente, esses caras podem dar problema também, ou está com muita sujeira, ou danificou, soltou alguma pecinha, igual por exemplo, o cabo VGA, que é esse aqui, e o DVI, eles tem esses dentinhos por dentro, então às vezes se tiver torto, por exemplo, não vai funcionar, ou então se tiver quebrado dentro do conector, se tiver quebrado algum desses dentinhos aqui, que eu estou mostrando para vocês, aqui dentro também, aí pode dar problema também, capaz de não ligar por causa disso, feito isso, você fez essa parte dos cabos aqui atrás, testou até outro cabo lá, não deu certo, vê se o culézinho da sua placa de vídeo está rodando, está girando, se tiver girando, que a placa está funcionando, aí pode ser que o problema não seja a placa de vídeo, e se sua placa de vídeo tiver, tivesse esse tipo de conector de energia aqui, por exemplo, vê se esse conector está bem encaixado, está tudo certinho, tira ele, encaixa de novo, mas se você fez tudo isso, mexendo nos cabos lá da placa de vídeo, os cabos de vídeo, não deu certo, viu internamente, a placa de vídeo está girando o culé, mas mesmo assim não dá em mais, se mexer nesse cabinho aqui, caso a sua placa de vídeo tenha cabo de energia, e mesmo assim não deu, não continua não dando vídeo, uma outra possível solução, seria você ver se os conectores do HD, estão bem encaixados, nesse caso aqui são os conectores SATA, se você ver se estão bem encaixados, se não está mal conectado, esse cabo aqui, esses dois cabos, o que vai na fonte, o que liga a fonte ao HD, que seria esse aqui, e o que liga o HD à placa mãe, que seria esse outro aqui, vê se estão bem encaixados também, mas também olhou isso, e vê se está tudo certinho, se não está dando imagem, outra solução seria retirar a memória RAM, quando você desligar logicamente, você retira, se você tiver duas memórias RAM, retire uma, tira essa aqui que é a segunda, está no slot 2, retire ela, e tente ligar só com uma memória, mesmo assim, continua não dando certo, retire a memória que está no slot 1, por exemplo, e coloque ela no slot 2, ou no slot 3, caso for de 4 slots, só a placa mãe, retire ela, encaixe no outro slot, trava aqui, certinho, aí liga o PC, tenta ligar o PC novamente, vê se dá certo, ou dá alguma imagem, que realmente se der certo, quer dizer que o problema está sendo no slot da memória RAM, às vezes quando o slot está com problema, capaz de não dar imagem, acontece muito também o caso de o PC não dar nenhuma imagem, caso o slot está com problema, mas também o problema pode ser a memória RAM também, se ela estiver com problema, não vai dar imagem ao PC, aí nesse caso aqui, se você tiver duas memórias, se você testou ela em outros slots, aí testa a outra, faz a mesma coisa com a outra, retira a que você estava testando, e conecte a outra, nos dois slots, na sua placa mãe, ou nos quatro, se você tiver, na outra se você tiver, uma placa mãe com quatro slots, vai testando a memória RAM, nos vários slots que ela tiver, se o problema é o slot, ou é a memória RAM, agora se você tem apenas uma memória RAM, e fez esses testes aqui, e mesmo assim não deu imagem, aí um possível problema pode ser a memória RAM, então pessoal, se o PC não ligou, ou ligou e não deu imagem, se você fez todos os testes que eu te falei para vocês, iniciais, e assim não deu certo, aí a única resolução que resta, seria chamar o técnico, de informática, ou então mandar uma assistência técnica, que elas não tem mais recursos, pode testar outras peças, para ver se tem algum problema, algum componente, uma fonte, uma placa mãe, alguma coisa assim para dar problema, porque nesses casos aí, quando o problema é de fácil resolução, fazendo algum desses testes, costuma dar certo, às vezes é coisa boa, você tem algum tipo de mal contato, está inviabilizando, o PC ligar, ou não está dando imagem, algum tipo de mal contato, você dá uma mexida lá, e volta a funcionar tudo normalmente, então é isso aí pessoal, espero ter ajudado vocês, caso se não dure, deixe seus comentários, que eu responderei se possível, se gostar pessoal, deixe seu like aqui no vídeo, se não for inscrito, se inscreva no canal, e até a próxima pessoal, falou!